Oi gurias, decidi do nada começar a gravar um vlog no meio da tarde de um sábado porque tô vis... o caos do vídeo nem comecei, já tem um monte de cachorro gritando mas eu tô passando a tarde com a minha prima Jéssica, com a menininha dela, a Érica e é desse jeito, no meio da rua, com um monte de barulho, que a gente vai gravar e eu não tô nem aí e aí a gente tá... eu trouxe a Cecília pra brincar e a gente tá passeando Cecília tá aqui Oi amor, tá um calor, um calor, um calor e a dona Jéssica tá aqui com a Érica Tão passeando, Érica? Oi, você tá passeando de quê? Caminhão E aí eu falei, ah, esses momentos são tão gostosos, né? Eu falei, eu devia estar gravando o vlog e nem tava Daí a Jéssica falou, ah, então grave Eu falei, então vou gravar E assim começa o vlog de hoje, então, esse final de semana com as duas passeando O tamanho do sol que tem aqui na minha cabeça, vocês conseguem imaginar quão calor está E eu de manga comprida de lã Uma beleza E aqui é a dona Érica Passeando de motoca Daqui a pouco eu tenho que comprar uma motoca dessa pra Cecília também Que ela vai amar Andar numa motoquinha Né, Érica? E aqui é a dona Maria passeando Bem dondoca Já tirei a blusa de lã Porque não tem condição, gente Tá fazendo uns 39 graus Mentira, mas uns, sei lá, uns 27 eu acho que tá Bem calor E a dondoca tá aqui, ó Passeando Passeando Tadinha, agora a Érica ficou bem na frente do sol, querida Tadinha 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 de nós também Agora, ó, tô só de alcinha Vou chegar em casa com a marca da regata É, ó, a Tia Gé vai tirar foto das princesas Quero ver? Cadê? Quem tá passeando? Ih, nini, nini, nini É, filha Hã, olha a mamãe Quem que tá passeando? Vocês duas A Cecília vai sair voando dali Cecília, que linda, mami Quero ver, amor Cadê o bichinho da Cecília? Cadê o bichinho? Ai, que linda, filha Deu Deu? Deu Deu, chega Chega, mãe Por favor, chega Já voltei pra casa lá da Jetta Toda descabelada Que Cecília tava grudada nos meus cabelos E a Érica começou a ficar com sono Cecília com sono E, vocês sabem, né? Duas crianças com sono juntas Vira um caos Aí eu voltei pra casa Daqui a pouco já era hora de fazer a sonequinha da Cecília Então aproveitamos A Jéssica é minha prima A gente cresceu juntas, assim Ela me conhece desde que eu nasci, literalmente É muito legal, assim, ter as nossas filhas crescendo junto e tal, né? Então sempre que eu venho pra cá Eu reservo um tempinho pra levar a Cecília Brincar com a Érica e tal Claro que quando eu vim pra cá outra vez A Cecília era muito bebezinha, né? Ela tinha só três meses Ainda nem brincava Mas a gente sempre dá um jeito de se encontrar e ficar juntas Então já voltei E vamos terminar o sábado por casa mesmo Hoje já não tenho mais nenhum compromisso Dá uma sossegada Porque, meu Deus Se tem um lugar que eu saio bater perna nesse lugar é videira Todo dia na casa de um parente E agora a Dona Maria Bonita tá aqui engatinhando a mil por hora Eu tirei a fralda dela Ela tá sem fralda, só de body Porque, tadinha Passa o dia inteiro de fralda, né? Aí eu falei Ah, mãe, vou tirar a fraldinha dela Deixa sem O bodyzinho tá aberto Se fizer um xixizinho também no piso Não dá nada, a gente seca E tá aqui Com a bunda pro alto Sem fralda A mil pelo Brasil Coisas que tem no sul E eu amo Esses negócios aqui Sempre com esse creme por cima No Espírito Santo eu nunca encontrava Isso aqui se chama chinequinho E tacar nata em tudo, gente Eu amo Nata com bolo, com bolacha Eu taco nata em tudo Amo Acordei agora da soneca com a Cecília Salivando de fome Minha mãe comprou isso aqui E ó É doce Tem frutas cristalizadas dentro Eu taco nata em tudo Ó lá Escapando Escapando A avó falou que ia levar Vá ver o uau uau Foi-se Correndo Atrás da avó Tchau, filha Vai passear com a vovó Tudo descabelada Quem dormiu Vai ver o uau uau Beijo pra mãe Beijo Dá meu beijo Cadê o meu beijo Beijo pra mamãe Beijo Dá beijo pra mãe em preta. Não, quero saber ali. Gente, fim de dia por aqui. Já tomei banho, dei banho na Cecília e minha mãe foi fazer ela dormir agora. Quando eu tô aqui na minha mãe, ou a minha mãe tá comigo, lá em casa, a gente reveza. Às vezes eu faço a Cecília dormir, às vezes ela faz. Ai, é tão bom ter ajuda, né? Meu Deus. Bom demais. Tenho que secar o cabelo agora e daqui a pouquinho a gente vai assar umas mini pizzas e comer aqui em casa mesmo. Vamos dar uma tranquilizada essa noite, porque em algumas noites a gente tem marcado também de ver a família e tal, mas hoje a gente vai ficar de boa. Eu acho que eu mudei alguma configuração do meu celular, que tá estranha a imagem, parece que tá de filtro, mas eu tô gravando com o celular normal, então não sei o que tá acontecendo. Relevem a imagem meio esquisita. E amanhã a gente vai na minha avó. Então, a gente já foi semana passada, eu não gravei vlog pra vocês, mas amanhã eu quero gravar. Então, amanhã eu vou na avó e é no sítio, é muito legal. Vou gravar pra vocês amanhã. Então, até amanhã. Bom dia, gente! Hoje é domingo, dia de ir na minha avó, no sítio, e a gente já tá se organizando, arrumando carro, tudo pra ir pra lá. Então, vou gravar um pouquinho pra vocês. Vai a minha tia, Pathy, o meu primo Gustavo também, meu tio. Então, a gente vai passar um domingo muito gostoso, minha mãe também vai, claro. Então, a gente vai passar um domingo muito gostoso no sítio. Tá um dia lindo aqui. Lindo, 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 ó. O dia tá muito bonito mesmo. Eu tô meio descabelada ainda, não penteei o cabelo. Porque ontem eu lavei, lembra? E acabei não secando. Então, ele seca natural, ele fica meio sem forma, assim. Mas é isso. Vou gravando um pouquinho pra vocês e aproveitar o nosso dia no sítio com a Bisa. Vai com a tia Pathy, filha. Vamos? Vai com a Pathy. Vai. Vai com a tia Pathy, amor. Ai, olha aqui. Tchau, tchau. Tchau. Dá tchau pra Bisa, filha. Tchau, tchau. Tchau, Bisa. Ela não sabe me fazer tchau. Não, ela faz assim. Ah, assim. Dá tchau, filha. Tchau pra Bisa. Onde que você vai? Vai subindo a avó. Com certeza, quer ver? Vai subindo as pernas da avó. E aí, guria? Certeza que vai subir na avó dela. Ai, mamã, essa daí não é a tua mamã. É a tua avô, vovó. Vamos lá ver o Gustavo? As perninhas. Tô tentando fazer a soneca da dona Cecília acontecer. Olha o... Minha cara. Olha aqui, gente. Ela não para quieta. Ela tá muito elétrica. Nossa Senhora, olha isso. Já mamou os dois peitos e não tem jeito de dormir. O que você tá aprontando, guria? O que você tá aprontando? Sossegue o facho. Vamos dormir na casa da Bisa. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Ai, Senhor de Deus. Ela tava caindo de sono, esfregando os olhinhos, tudo. Ai, filha. Ela tava esfregando os olhinhos, caindo, caindo de sono. Agora tá aqui, tocando terror. Ai, Jesus. Ai, não para quieta. A mãe que luta, né? Eu louca pra dormir um soninho depois do almoço com ela. Tirar uma soneca. Eu caí com de sono e ela elétrica. Elétrica. Ligada no 570. Não é nem no 220. Ai, meu nariz. 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 Ai, socorro. Vamos dormir. Ai. Então fala, mamãe. Mamã, mamã, mamã. Ai, meu amor. Mamã, mamã. Então fala, Tata. Tata, tata, tata. Nada? Não. Hoje tá sem negócio por aqui. Não tem negócio com ela. Ai, gente. Queria estar dormindo? Queria. Mas a minha filha não. Então a gente não dorme. A gente vai ver o quê? Vai ver o cavalo. Olha lá. Vou mostrar pra ela. Não trouxe nem óculos de sol pra colocar. E agora tá um sol... Olha que dia lindo. Lindo, lindo, lindo. Acho que amanhã é pra chover. Mas, enquanto isso, a gente vai o quê? Ver o cavalo. Essa é a casa da minha avó no sítio. Olha que delícia, gente. Que delícia de casa. Um sítio. Um gramadão. Olha o tamanho dessa grama. Quando eu era criança, eu passava férias aqui. Amava. Vamos ver o cavalo, minha periguita. Catia Pathy. Vamos. Vamos ver o cavalo. Vai, filha. Vê o cavalo. É uma égua, na verdade, né? Deixa a mãe vir desse lado que daí eu consigo mostrar você. Ela tem um pouquinho de medo. O cavalo. O desespero. Olha que grande. O cavalinho, filha. É uma menina. É uma égua, filha. A esposa do cavalo é égua. Não é cavala. Sabia? Você sabia, filha, que a esposa do cavalo não é cavala? Olha, os cocó, filha. Vão sair aqui. Olha, as galinhas. Olha, filha. Quanta galinha. Meu Deus do céu. Olha, filha, as galinhas. Vem. Olha, Cecília, galinha. Aí elas têm medo de nós aqui fora, delas entram. Daí a Pathy tá lá dentro, atropelando elas pra fora. Deu pra ver um pouquinho, Pathy? Já estão entrando tudo de novo. Coitada, as galinhas têm medo. Ai, que dó. Tadinha dos cocó, filha. Coitadinha dos cocó. Galinha, amor. Essa é a galinha que bota ovo, que você adora comer o ovinho. Sai desse bichinho o ovinho que você come. Olá. Ovinho, três? Nossa, olá, filha, o ovo. Vem, cocó. Venha, galinha. Fala galinha. Vem. Vem, galinha. Grama, filha. Ela nunca brincou na grama, assim, de sentar. Só na sintética do parquinho. Isso. Vê se ela fica. Olha as babas correndo. Vê se ela fica na grama sentadinha. Quer que eu coloque de novo? Olha, amor. Olha, olha. Olha, olha, que legal, ó. A folhinha, ó. Olha, que legal. O Gu só observa. Boca. Tirar? Uhum. Que Deus, caramba. Eu não sei se eu saio, se ela vai ficar. Pode deixar. Uhum. Acho que ela fica, Paty. O quê? Acho que eu vou tirar. Se eu tentar sair dela, se eu vou ficar aqui. Um anjinho. Ó, filha. Ó, o anjinho. O cavalo foi embora. Ó, filha. O Gu assoprando o anjinho. O que é, Cecília? Ai, o anjinho, amor. Isso, vai, vai. Vai. Vai, meu amor. Vai, minha princesa. É. É, descobre. A barba escorrendo. Uhum. Filha, foi batizada pela árvore. Filha, foi batizada pela árvore. Eu acho que não. Eu acho que essas... É isso aqui, ó. Essas sementinhas. Isso aqui, ó. É matura, né? Cecília, de Deus. Coitadinha. Olha isso aqui. Mas é muito azar. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Meu pai já chutou em cima. E ia estudar ali. Coitada. E ia dar lá embaixo. Sério, Gu? Nossa. Encheu você desse jeito. E aqui no sítio é assim, né? A gente mal terminou de almoçar, dormimos uma soneca, acordamos e já vamos comer de novo. A vó tá preparando o café da tarde aqui. E a gente tá assando mini pizza. Ó, estamos assando mini pizza pro café da tarde. Agora sim, com a mesa mais completa, a casa de vó tem 50 tipos de cuca, as mini pizzas que ficaram prontas, sonho, ninho de abelha, pão caseiro de vó, chimia de vó, pastel, canudinho, mini pizza, de tudo. Quer levar? Né, dona Dita? Quer levar? Quero. Gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gravei pra vocês vários dias aí, né, da minha semana, mas foi muito especial dividir com vocês tudo até aqui. Se inscreva no canal e também me siga no Instagram pra continuar conferindo todas as novidades de lá em primeira mão. You said you loved for me something brand new You said this is something you...